Oi gente, eu não sei muito bem como começar esse vídeo porque na verdade não sou eu que vou apresentar o vídeo, vou falar no vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é uma palestra que aconteceu lá no IFG, que é onde eu faço faculdade de cinema, como a maioria de vocês sabem. No terceiro aniversário do campus do IFG na cidade de Goiás, aconteceu um evento lá e aí foi convidado o Paula Ribeiro, que é secretário do audiovisual do Ministério da Cultura. Então ele foi lá e falou sobre as políticas públicas do audiovisual e no final da fala dele eu pude conversar com ele, perguntar se eu podia postar o vídeo na internet e ele ficou super empolgado. Inclusive o Paula é uma figura muito interessante porque ele tava praticamente vlogando, vocês podem acompanhar isso num vídeo que eu fiz algum tempo atrás aqui no canal. Ele falou que tudo bem se eu postasse, então eu decidi fazer o seguinte, dos 45 minutos de fala dele eu selecionei 10 minutos daquilo que foi mais legal, mais interessante, com temas que podem gerar várias reflexões. E assim é uma chance de vocês conhecerem um pouco sobre as políticas públicas pra audiovisual. São três programas principais, ele vai falar no vídeo, que é o Olhar Brasil, Programadora Brasil e Memória Brasil. E assim, eu sei que pode parecer muito específico pra quem é da área, pra quem estuda audiovisual e cinema, só que se vocês estão acompanhando todos os vídeos desse mês, eu acho que mesmo assim vai ser interessante pra vocês porque ele mostra uma perspectiva que quem não é da área, e talvez até quem é da área não costuma pensar muito, que são outras coisas que envolvem os filmes e coisas audiovisuais, coisas. Como distribuição, cineclubes, filmes em escolas, em universidades, então todas essas coisas que geralmente a gente não pensa quando pensa em cinema. Então eu acho que vai ser bem legal pra vocês conhecerem. São só 10 minutos, pra quem quiser assistir a palestra inteira vai estar disponibilizado na descrição do vídeo. E é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo com o Paula, e Paula, valeu pela palestra e por deixar eu divulgar. Ah, e aproveita e já deixa logo o gostei, porque agora a gente se vê só amanhã. Tchau! O mundo tá audiovisual. Todas as coisas que a gente faz, eu tô aqui falando e ela tá filmando. No campo do audiovisual a gente tem uma... o Ministério tá abordando, diria assim, como um esqueleto, como uma estrutura, que passa por algumas secretarias e mais a agência. Então a gente tem a SCDC, que é a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Ela tem um expertise no diálogo, na construção de políticas com os setoriais indígenas, quilombolas. Tem um grupo de trabalho da cultura digital. É um grupo que tem a função de elaborar as políticas públicas pra área digital, pras novas mídias, pra o que a gente não sabe ainda que vai vir. E também pra dar uma certa consultoria ao Ministério de como colocar suas políticas nessa plataforma. Aí tem a SAG, que a gente vai fazer a Secretaria do Audiovisual, que a gente vai fazer uma explanação um pouco mais longa dela. E tem a ANSINE, que é a Agência Nacional de Cinema, que fomenta, regula e fiscaliza o mercado. Ou seja, a ANSINE tá inteiramente voltada pra ação de mercado, seus indicadores são de mercado. Sério? Rege o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo feito da própria atividade e que tem o seu foco direcionado pro mercado. A Secretaria do Audiovisual é a secretaria que pensa na complexidade do setor audiovisual. Ou seja, os cursos de cinema tem a ver com a gente. O Cineclube tem a ver com a gente. O Festival tem a ver com a gente. Pesquisa, recuperação, memória tem a ver com a gente. Inovação tem a ver com a gente. Ou seja, na verdade, todo o campo tem a ver com a Secretaria do Audiovisual. Os outros três setores, eles trabalham mais especificamente com focos definidos. O Ministério tem como finalidade a sociedade. Então, quando a gente fala um diretor de cinema pra gente, é aquele parceiro que traduz alguma realidade e traduz em audiovisual essa realidade pra falar com a sociedade. Então, a gente não trabalha pra um diretor de cinema, a gente trabalha pra sociedade. E o diretor de cinema, o produtor Cineclube Vista, são nossos parceiros nesse projeto. Nós estamos aqui pra dialogar com vocês, estudantes e professores do curso de cinema, pra ver que medida a gente consegue qualificar a nossa relação, a de vocês e a nossa Ministério, com a sociedade. Ou seja, de que maneira tudo que vocês vão pensar, traduzir em audiovisual e projetar, chegará a sociedade, chegará com qualidade técnica, chegará com inovação de linguagem, chegará com pesquisa, chegará com mais informação, pra que a nação como um todo possa viver a aventura do conhecimento a partir do audiovisual. A gente vai fazer aqui a apresentação de como nós estamos desenhando a Secretaria do Audiovisual pra atender isso. E volto a dizer, em diálogo permanente com o grupo de trabalho da cultura digital, com a Secretaria da Inclusão, que faz os editais pra ponta, e com a Ancine, que trabalha o mercado. Ou seja, a gente não trabalha o mercado, mas a gente tem consciência de que no momento que esse ambiente audiovisual estiver potencializado, motivado e consistente, ele vai também influenciar no mercado. Ou seja, o trabalho que a gente fizer com essa tessitura desse ambiente, isso vai dar projeção, interesse e qualificar o mercado brasileiro. A gente quer ingresso vendido, a gente quer público nos cinemas, mas a gente quer qualidade nos filmes, a gente quer ganhar os festivais, a gente quer ser reconhecido como um cinema de mais qualidade na América do Sul. Estamos perdendo, certo? A Argentina está correndo na frente da gente. A gente dividiu o escopo do que a gente pretende atacar nesses quatro anos em três projetos principais, usando nomes que já estavam dentro do Ministério, como programas, como ações, que a gente transformou nesses três grandes programas. O Olhar Brasil, Programadora Brasil e Memória Brasil. O Olhar Brasil seria tudo o que é pensando no futuro. Ou seja, seria a formação em audiovisual e seria toda a área de inovação. O Olhar Brasil dialoga principalmente com o Centro Técnico Audiovisual do Rio de Janeiro e com as atividades de formação, com as escolas, com o grupo de trabalho de cultura digital. Ou seja, tudo o que a gente está preparando para acontecer. Tudo o que a gente vê no horizonte. A Programadora Brasil, digamos que fosse tudo o que é o agora. Que é tudo o que é produção e difusão. Seria a maior parte dos nossos projetos. Estariam na Programadora Brasil, que é tudo o que é produção de documentário, de curta, de clipe, de pequenos filmes, interprogramas e tal. E a difusão disso, ligada a cineclubes, ligada às salas de cinema, ligada às salas digitais, que é um projeto maior que a gente está desenvolvendo. E o Memória Brasil, eu diria assim, é tudo o que é o passado. Mas não pensando o passado como o que passou. O passado como o que nos constitui. É a parte de pesquisa, de recuperação de filmes. Enfim, é a Cinemateca Brasileira que é o ente principal. E a gente está dando prioridade na Cinemateca. Ou seja, por que prioridade? Porque ela já foi constituída para recuperar filmes. Então isso já é do DNA dela. Mas a gente quer recuperar no sentido de recuperar e difundir. Recuperar e exibir. Recuperar e devolver para a sociedade. Recuperar e estar na escola. Recuperar e estar na universidade. A questão de programação e curadoria, que na área do audiovisual é uma coisa bastante importante. Ou seja, a gente quer trabalhar com o cineclubes, mas quer trabalhar situações de curadoria, de pensamento, de que filme serve para cada público. De que pacotes de filme devem ser entregues para as universidades. E a gente tem que dialogar fortemente com as universidades. E ter pessoas qualificadas e conheçam a produção brasileira, a produção nacional. E às vezes até não somente a nacional. Ou seja, a gente tem um trabalho com a produção nacional, mas a gente não pretende que o brasileiro só assista a filme brasileiro. Cinema é uma coisa para ser visto de todos os países. Essa é uma das qualidades do cinema. Que a gente possa ver uma quantidade boa de filmes nacionais, mas que possa ver filmes da Afeganistão, da Rússia, da China, da França, de Portugal. A gente tem muitos filmes e muito público. E um não está avisando ao outro quem sois. Ou seja, o público não sabe que filmes pode acessar e os filmes não conseguem chegar ao público que quer chegar. Então tem uma crise grande também aí nessa área e que a gente precisa fazer esse processo que a programadora Brasil vai tentar qualificar agentes dessa natureza. Estudando cinema e audiovisual, é para se perguntar, cada um para se perguntar, como também que às vezes eu encontro com um pai na Bahia, e ela vai falar, minha filha quer estudar cinema, que universidade eu mando? Mas ela quer fazer o quê? Ela quer produzir, ela quer dirigir, ela quer ser roteirista, ela quer ser pesquisadora, quer ser crítica, quer ser programadora de salas, programadora de televisão. Ou seja, a gente tem uma infinidade de atividades e isso deve estar de alguma forma no horizonte de vocês. Por mais que o curso dê um foco, vocês precisam ter isso no horizonte, porque tem muitas profissões, não precisam ser todos formados em direção, ou todos em produção, ou todos em roteiro. O Ministério da Cultura tem uma preocupação imensa de proteger o direito autoral dos realizadores, dos autores, de qualquer bem cultural, mas tem a obrigação de ter um entendimento de que o que é produzido com dinheiro público é preciso dar acesso. Ou seja, você tem que fazer um jogo entre o que é o respeito ao direito autoral, ou seja, a possibilidade de cada bem público ter uma vida comercial para valorizar o empreendimento, para valorizar o investimento do governo, do povo brasileiro e ao mesmo tempo do empreendedor, do produtor que fez, mas ao mesmo tempo saber que aquilo é um bem nacional. Quer dizer, durante dois anos isso circula e depois é direito público. Durante dez anos isso circula e depois é direito público. Hoje, se produz no Brasil inteiro com o Estado, sem o Estado, produz individualmente e tudo, a tarefa da Cinemateca ainda é mais rigorosa no sentido de ter uma visão técnica do que é para ser preservado e do que não é para ser preservado. E isso é uma coisa importantíssima, porque quem é que vai dizer isso é para ser preservado e isso não é para ser preservado? Então tem que ter uma qualificação técnica e ao mesmo tempo um diálogo constante, porque às vezes um olhar paulista ou carioca chega em Goiás e diz isso não é para ser preservado. Você acabou de matar a coisa mais importante que tinha aqui, para as pessoas daqui. Enfim, então, esse diálogo constante é o Sistema Nacional de Informações Audiovisuais. Ou seja, trabalhar como rede também, como um sistema, onde as universidades estejam ligadas. E aí, mais uma vez, a Rede Nacional de Pesquisa é um elemento importante que transmite imagens, dados com muita velocidade, muita qualidade, para que a gente tenha acesso a toda essa memória e essa memória possa estar em diálogo permanente. Ou seja, o desafio da Cinemateca não é pequeno, mas tem ajuda luxuosa hoje com uma tecnologia avançada que já está ligada, pelo menos, à maioria das universidades brasileiras. Então, a gente tem condições de, com um processo que olhe para todo o território, disponibilizar os arquivos, que é já licenciado, que é memória. lançado há dois meses atrás o portal da fotografia da Biblioteca Nacional, que é um portal com as imagens do início do século do Brasil, tudo em altíssima definição. Então, assim, precisa disponibilizar esses conteúdos e, mais uma vez, a comunicação sobre esses conteúdos. Porque, às vezes, não adianta ter o conteúdo e você não saber como acessa, não saber para o que vai fazer. Enfim, trabalhar um pouco essa curadoria, essa qualificação, essa capacitação junto às professores, secundaria, esse ensino médio, principalmente, de como acessar essa gama de informações a seu favor. Mas é esse o desenho básico do esqueleto institucional, digamos assim, que o Ministério da Cultura está pretendendo botar em campo para tratar do audiovisual. Obrigado.